O que é o manifesto? 70 mil assinaturas que será entregue amanhã aqui em Brasília, Sr. Presidente, sobre o PL-122. Portanto, Sr. Presidente, é um manifesto consistente, representativo e que com certeza vai ter uma repercussão não apenas no Congresso Nacional, mas no Brasil. Por último, Sr. Presidente, como lido, discurso que faço sobre o análise de desmatamento na Amazônia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.